Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Hayalto, onde eu gravo e faço vídeos avaliativos de carros para vocês. Hoje eu estou aqui na AutoNunes Chevrolet, essa aqui é a unidade de Caruaru, Pernambuco, aqui no Agreste. Nesse vídeo eu vou fazer um breve vídeo mostrando detalhes da linha 2023, desse Chevrolet Onix, na versão hatch, com motor 1.0, turbo e câmbio manual. Essa aqui é a versão mais barata, turbo com câmbio manual da linha Onix hatch. Vou mostrar aqui o preço dela, R$ 90.000, o preço base dela é R$ 90.000, essa versão. E é o preço base dessa versão, R$ 90.000. Vou começar aqui mostrando detalhes e comentar um pouco das novidades. Essa versão LT, turbo, já vem com a grade, com detalhes cromados, farol simples monoparábola. Não tem farol do nebri nessa versão, só na LTZ. Já está vindo agora com rodas de liga leve, aro 15, pneu 185, 665, aro 15. Aro 15. Nessa cor prata, uma roda bem bonita. Pisca integrado, maçaneta, retrovisor. É na cor do veículo. O frio traseiro é a tambor. Aqui na traseira, não tem sensor de ré e nem câmera, essa versão. Só colocando opcional do LT2. Comunicatura turbo, LT. Uma coisa que eu notei foi que perdeu a abertura externa aqui na traseira. Não tem mais abertura do porta-malas externamente. Tem que apertar aqui o botãozinho no painel. Antes tinha... Antigamente tinha aqui. Abrindo aqui o porta-malas. Porta-malas de um hatch. Tem um bom espaço interno, são 303 litros. Segundo a nova medida da Chevrolet agora. Abrindo aqui o tampão. Estepe temporário. É o espaço de hatch. Tem um puxador aqui. É um bom porta-malas com hatch compacto. Vidro elétrico. Já vem com vidro elétrico traseiro. Aqui. Detalhe. Dos bancos em tecido, essa versão. Já são bipartidos. Entrando aqui. O ônix tem um bom espaço interno. Um entre-eixo de 2,55 metros. Eu tenho 1,82 metros. Só um bocado de espaço aqui. Dá para viajar tranquilamente aqui. Dois adultos, mas aqui no meio só uma criança. É um pouco estreito. O turno central é baixo. Não tem tomado USB aqui atrás, infelizmente. Não tem alças de teto, essa versão. Nem iluminação aqui atrás. Não tem revisteiro também. Tem os três após de cabeça. Tem os três após de cabeça. Assim como o cinto para todos os ocupantes. Junto do Isofix e Top Tether. Completinho em segurança. Tem também seis airbags. Aí a parte da frente. A chave dessa versão não é presencial. O banco tem ajuste de altura. Entrar aqui. Os quatro vidros são elétricos. Retrovisor também é elétrico. O farol não tem acimento automático. Só na versão com pacote LT2. O parâmetro é bem simples. Não tem computador de bordo só. Central multimídia com oito polegadas. Uma novidade que não é muito boa é que, infelizmente, a GM teve que retirar o Android Auto. Temos que dizer, porque olha isso para nós. Uma novidade não muito boa foi que a GM resolveu retirar o Bluetooth e o CarPlay e Android Auto. Sem fio, assim como o Android Auto. Não tem mais Android Auto, nem Apple CarPlay sem fio. Nem também não tem mais Bluetooth. Essa unidade aqui está com o Android Auto, Apple CarPlay e o Bluetooth, porque é uma das primeiras unidades da linha 2023 que ainda vinham com o item. A partir de agora não vem mais. A GM disse que mais para frente vai vender um módulo com essas funcionalidades. Mas essa versão aqui tem, mas outras versões que vão vir agora, faturar agora, não vão vir mais. Infelizmente. O A8 polegadas é uma multimídia bem rápida e precisa, um a pena, ter perdido o Bluetooth e o Android Auto. Sistema One Star ainda vende outras versões mais caras. Essa versão não tem. E é isso, multimídia de 8 polegadas. Ela só vem com o CarPlay via cabo USB, que tem iPhone para poder conectar o CarPlay ainda. No mais só vai ter rádio FM e USB para colocar pendrive. Vem só com uma USB aqui, uma 12V. Porta objetos. Esse ótimo câmbio manual de 6 velocidades. Câmbio tão macio esse câmbio, é muito bom esse câmbio. Na estrada, perfeito. Motor 1.0 turbo. Pequenininho, 3 cilindros. Não tem gestão direta. Esse motor rende até 116 cavalos. 16 kg de torque. É um bom motor. Esse motor é bem econômico. E ganha um bom desempenho. São 6 velocidades esse câmbio. Um câmbio manual bem gostoso de dirigir. Ar-condicionado. Travamento das portas. Abertura do porta-malas externamente. Desacuparização e estabilidade. E pisca-alerta. O acabamento dessa versão é todo em plástico rígido. Mas é de boa qualidade. Essa parte aqui é uma textura diferente. Não desce suavemente. E também não é iluminado. Porta objetos aqui no centro. Feu de mão manual. Espelhinho sem iluminação. Alço de teto para o passageiro. São 6 airbags de série. Contratação e estabilidade também. Complete nesse sentido. Aqui também já vem. Com. Espelhinho mais sem iluminação. E aqui detalhe do retrovisor que é manual. Iluminação halógeno. E é isso. A direção é elétrica. Tem ajuste de altura e profundidade. Limitador de velocidade. Com o de bordo e mídia. Até que bem completinho essa versão. Essa versão custa R$ 90 mil. A versão LT. Básica com câmbio manual. Tem também a LT2. E tem a LT automática. Aqui não é só a versão. Então é isso pessoal. O que vocês acharam do Chevrolet Onix. Na linha 2023. Uma pena ter perdido o CarPlay e o Android Auto. Sem fio. E também perdeu o Bluetooth infelizmente. No mais foi isso as novidades. E também perdeu a abertura externa do porta-malas. Agora só internamente. No mais é isso pessoal. Se você gostou do vídeo. Deixe um like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Comente e compartilhe. E até a próxima. Valeu.